Para você que é apaixonado por rádio e tem curiosidade de saber da parte técnica, estou aqui com um dos maiores do Brasil, o seu Jundi, aqui na Avenida Paulista 2200. Aqui a sala do cara é um museu, isso aqui é um museu. Olha o que tem de mesa, de transmissor, de rack de transmissão. Olha aí, o que você acabou de colocar no ar aqui, Jundi? Aqui foi a rádio Apollo, 86.7. A migração do AM, né? Isso, 86.7. E o que está pegando lá, né? Estilo? Está pegando estilo. Está transmitindo estilo para São Paulo. Você que tem rádio estendido, a FM estendido, hoje pode ouvir estilo nessa sintonia. Aqui 92.5, 97.3, cara. Aqui é o coração das rádios do grupo. Vamos lá para o topo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá na antena, hein? Vamos lá. Estamos entrando aqui no 24º na cobertura, transmissor de TV. Vai falando aí, Jundi. Top TV, olha. Canal 52. É tanto RF aqui que vai explodir o meu celular, hein? Metropolitana, transmissor da Metropolitana aí, ó. Cadê? Transmissor da Top, Top FM. E da Kiss, os dois aqui, ó. São de bola. TV analógica que está aqui ainda, mas não funciona mais. É, já fiz fit-off, né? As combinações de áudio e vídeo aqui. Isso aqui é a cobertura da Avenida Paulista 2 e 200, onde tem a maioria das rádios em São Paulo, hein? Pelo menos os estúdios estão aqui, né? Não as antenas todas, mas os estúdios estão aqui. É muita coisa, gente. É muito RF aqui, hein? Agora a parte mais bonita pra gente ver é São Paulo do Alto. Diretamente do edifício Central Park, na Avenida Paulista. Embaixo, aos pés da torre. Estamos aqui, ó. Aí, São Paulo. Agora direcione a gente, vamos lá. Não sei se dá pra ver, lá na frente, lá no horizonte, dá pra ver o morro. Lá é a Serra do Itapetim, Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, ó lá. Lá embaixo. Dá pra ver daqui, linha reta. Sala de Transcontinental, né? Transcontinental, Feliz, Ômega. Isso. Tudo lá, certo. Aqui as serrinhas que começam aqui, já começa a Serra da Cantareira. Saipas, né? Envolvendo toda a Serra. Aqui é a zona oeste. Você vai ver ela, Pico de Araguá. Boa. Aí você vai vendo pra cá, aí eu senti do som, Roque. Dá pra gente subir ali, não? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, aos pés da torre, ó. Avenida Paulista, 2200. Andando aqui no meio das parabólicas, dos links. Você que adora rádio, transmissão, técnica aí, ó. A gente tá no lugar certo aqui. No alto do edifício 2200, embaixo da torre, no pé da torre. Umas 500 mil antenas por aqui. Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos andando aqui. Estamos em cima do prédio, gente. Olha que legal. Olha a visão que a gente tem daqui, ó. São Paulo toda. Olha o sol lindo. Vamos lá. Que bonito aqui, hein, Jundi? Olha a Paulista aqui. Olha a Paulista. Já aqui é a consolação aí na frente, né? Certo. Consolação ali na frente. Já aqui é o finalzinho da Paulista. As antenas aqui, rádio Disney, gospel, band. Rádio Disney e a rede de televisão, né? Isso. Olha aqui, ó. Olha aqui a Paulista, que coisa linda, gente. E a poluição ao fundo, ó. Olha lá a poluição lá no fundo, ó. Olha que lindo. Olha aqui a Zona Sul. Atrás desse prédio, a gente tinha aqui, painel com a Mundo de Icaú, né? Aham. Fica aeroporto de comunho, né? Boa. E pra cá você vê a área verde, lá é a cidade universitária. Aí você vai indo para a Alfa Nativa, a Alfa Nativa, tem a Top, a Metropolitana e as reservas dessa rádio. É, antena pra caramba aqui, hein? Tem até uma bem baixinha, dá pra quase pegar com a mão aqui essa daqui. Essa é a reserva. Muito bem, ó. Ó, isso aqui é o link da Rádio Disney. Sai daqui, ó. O estúdio é nesse prédio. Sai dessa anteninha e joga pra essa antena aqui. E essa aqui transmite pra São Paulo toda. Olha que legal. Se liga na curiosidade. Metropolitana, lá atrás, nos anos 80, anos 90, ficava no prédio ao lado e era esse transmissor aqui. Ó, analógico. Quantos quilos tem esse transmissor aí, de um dia? Esse aqui é 10 kW. 10 quilos. Mas era uma outra época, né? Aquela época com 10 quilos fazia barulho em São Paulo. Hoje em dia. É raro, né?